Ontem o presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar a decisão da Anvisa e disse que a agência virou um outro poder. E você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase zero? O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? Tem tanta coisa, tem tanta carne em volta desse osso para a gente mastigar. Vamos lá, começando pela Anvisa. Qual é o interesse da Anvisa? O que o presidente está sugerindo exatamente? A Anvisa aprova medicamentos o tempo todo. Vacinas, novos remédios, novas drogas. É o trabalho da Anvisa. Por que a Anvisa haveria de não aprovar uma vacina para crianças, sendo que crianças são vacinadas no Brasil desde o século XIX? Obrigado, Vital Brasil. Obrigado, Oswaldo Cruz. Aliás, são a prioridade sempre no plano nacional de vacinação. Então, o presidente está sugerindo exatamente o quê? Que a Anvisa tenha uma ligação com as Big Pharma, que está recebendo dinheiro por fora, que tem motivações políticas. Seria bom se o presidente fosse mais claro quando ele lança ao ar esse tipo de sugestão. O que mais que ele disse ali? Uma chance quase zero de morrer? É. De fato, a chance é menor. As crianças respondem por 0,4% dos mortos pela Covid no Brasil. Mas, e eu não canso de repetir, 0,4% de um número monstruoso significa 2.500 crianças mortas no Brasil. Pense em 10 boings lotados de crianças em todos os assentos, se espatifando em diversas partes do país. Pense em uma pilha de 2.500 corpinhos entre 0 e 12 anos de idade. E você vai ter uma pequena noção da tragédia que a Covid foi também para as crianças no Brasil. E terceiro, vacinação não é um ato individual. Vacinação é uma ação coletiva. Não adianta eu me vacinar se os demais membros aqui da Band News FM não se vacinarem. Porque essa doença vai continuar se propagando enquanto não estivermos todos, ou quase todos nós, protegidos. A vacinação não protege apenas a criança, ela protege a pessoa que está ao redor dessa criança. Porque ela diminui também o poder de transmissão do vírus. E é por isso que a gente teve a revolta da vacina no passado. Porque enquanto todos não perceberem que a vacinação é um ato coletivo e necessário para a saúde pública, para que a gente saia logo desse pesadelo, o vírus vai continuar se propagando. E vai continuar vencendo essa guerra. Perde uma batalha aqui e vence três a colar. E eu queria realmente ser um mosquitinho. Queria ter uma máquina leitora de pensamentos para entender a motivação do presidente a defender uma ideia tão absurda como essas. Tarados por vacina. O presidente e seus dois grandes ídolos políticos da atualidade, né? Porque os demais vestiam fardas e muitos estavam nos porões da ditadura torturando gente lá atrás. Mas os da atualidade se vacinaram. Donald Trump, que adotava um discurso bem parecido com o do presidente Bolsonaro, quando deixou de ser presidente, também largou mão dessa esparrela. Foi lá e tomou, não duas, mas três doses da vacina. E recomendou. E recomendou que as pessoas tomem. Benjamin Netanyahu, que Bolsonaro ingenuamente acreditava ser um grande aliado seu no Oriente Médio, também. Já tomou todas as doses da vacina e participou, inclusive, de campanhas de vacinação na televisão. Então, esses dois são tarados por vacina? Olha, Bolsonaro nos faria um grande favor se continuasse de férias, de jet ski, andando no Beto Carreiro, brincando de carrinho bate-bate, participando de pelada. Quando resolve falar de assuntos sérios, ele puxa a corda para o outro lado. Não para o outro lado em que está a razão, mas para o outro lado em que está a população brasileira, que quer se vacinar e está procurando a vacina. Veja a fila. O Lucas Josino mostrou agora há pouco em São Paulo. Que papel lamentável. Um dia Bolsonaro terá de responder por essas barbaridades que disse. É, e não parou por aí, né? Nessa mesma transmissão pela internet, ele fez mais críticas e voltou a reforçar que não ia vacinar a filha dele. A vacina será de forma não obrigatória. Então, ninguém é obrigado a vacinar o teu filho. Se é não obrigatório, ninguém nenhum. Prefeito, governador, que existe alguns aí com essa ideia, poderá impedir o garoto ou a garota de se matricular nas escolas por falta de vacina. Então, a vacina, pai e mãe, você que tem filhos de 5 a 11 anos de idade, a vacina é não obrigatória. Eu adianto a minha posição. A minha filha de 11 anos não será vacinada. Se você quer seguir o meu exemplo, tudo bem. Se você não quer, é um direito teu. Você pode vacinar teu filho. Então, logo, essas vacinas da Pfizer estejam disponibilizadas. A gente vai entrar em contato aqui, viu, Pablo? Com a escola militar na qual o Bolsonaro deu um jeitinho de matricular a filha dele. Aliás, para isso, o próprio exército brasileiro deu uma colher de chá para o presidente, que deixou da noite para o dia de ser um capitão reformado e se tornou um capitão da reserva. Porque, como capitão reformado, ele não teria o direito de matricular a filha dele nessa escola. Então, foi mais um exemplo de como o Bolsonaro trata o Estado brasileiro, como uma posse sua. Mas a gente vai conferir aqui com essa escola se a vacinação lá é obrigatória, porque nas escolas públicas ela é. A pessoa não consegue vacinar. Oh, meu Deus. Matricular uma criança numa escola pública e em muitas privadas também, sem apresentar a carteira de vacinação. Então, talvez o presidente encontre um empecilho nesse seu, enfim, discurso anti-vax para o qual ele usa a própria filha para propagar discurso anti-vacinação. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Quando eu falei de 2.500 crianças mortas, são 2.500 pessoas mortas entre 0 e 18 anos, tá? Isso inclui também adolescentes. Obrigado ao Sandro que trouxe o número exato aqui. Em frente. Em nota, a Sociedade Brasileira de Pediatria disse que o Brasil deve temer a doença, nunca o remédio. E lembrou ainda que estudos comprovaram a eficácia e a segurança da vacina da Pfizer.